Com a batida, o parabrisa do carro ficou bastante danificado. A colisão foi ontem, quando já passava das 11 horas da noite, na rua Itabira, no bairro Jardim das Américas, em Pato Branco. No acidente, se envolveram esta moto, Titã 125, e este gol. Os socorristas do corpo de bombeiros foram acionados, mas o motociclista não se feriu. Recebeu um atendimento, mas não necessitou de encaminhamento ao hospital. A polícia militar também esteve na ocorrência e encaminhou a moto e o condutor para o batalhão, já que o veículo apresentava algumas irregularidades. No carro, ninguém se feriu.